Segundo ele, teve na gestão anterior uma promessa, não é uma promessa mesmo, foi essa palavra que ele usou, de trabalho dentro do clube. Até que ponto ex-atletas, como é que tu tem visto ex-atletas vinculados ou não ao clube trabalharem, terem funções administrativas, sejam consulares ou de uma forma que ajude no dia a dia? Não tem nenhum problema ser ex-atleta. Para mim, a primeira condição é se ele é preparado, capaz, dentro da função que vai exercer. Não vejo nenhum problema com relação a isso. Acho que o Maicon, um grande capitão, um grande ser humano, trabalhei com ele, um líder. Muito do que aconteceu positivamente no Grêmio foi por causa dele, sou testemunha. e se a gente entender, se ele se preparar, entender que ele pode exercer uma função, tiver a vaga também, e não simplesmente porque é o Maicon ou porque é o fulano, ou porque é o Beltrano, aí não vejo problema nenhum de trabalhar com ex-atleta. Tanto que nós temos lá, o próprio Mazaropi trabalha lá, o Carlos Miguel trabalha no Grêmio, o João Antônio trabalha no Grêmio. Isso, então assim, já teve outros no passado. Agora, o momento do Grêmio não é de contratar, é muito pelo contrário. Então, tendo capacidade técnica para a função que vai exercer, eu não vejo problema nenhum. Mas, assim, não é também só... Trazer para o traseiro. É, no nome, ou para muitas vezes o que acontecia era para jogar para a torcida. Então, tu usa o nome de uma figura, como é o Maicon, representa para o Grêmio, para acalmar, para não... Eu procuro não misturar essas coisas. Eu gosto muito do Maicon, gosto muito de vários ex-atletas que passaram lá, que se pudesse, né... Poderia trazer, né? Poderia ajudar ou trazer... O Maicon falou muito de uma função, presidente, que seria um elo, né? De vestiário com direção, às vezes frequentando o vestiário, para às vezes ver... O ex-jogador, ele sente o ambiente. É, o que fez, eu acho, o Marcelo Oliveira. O Marcelo teve, acho que, em algum momento ali, né? É, é um coordenador técnico até, né? É, é um...